Olha o carro com a ponta lá embaixo Ai doido Acho que o empreendimentos e as imobiliárias está trazendo pra vocês Ótimas oportunidades de compra Uma topografia de dar inveja Como eu disse já em muitos outros vídeos Em qualquer condomínio de luxo Deem só uma olhada nisso aqui Gente, não é à toa que nós somos campeões De venda aqui na região Vem cá, vem conhecer de perto Esse show, essa maravilha de loteamento E vem pra cá já As imobiliárias junto com vocês Olha aí Ai doido